E atenção que tem notícia boa na segurança pública. Somente nos dois primeiros meses deste ano, a Polícia Militar do Estado de Goiás apreendeu quatro toneladas de drogas. E tem mais, a polícia retirou mais de novecentas armas de fogo de circulação e prendeu mais de setecentos foragidos da justiça. Isso resultou na queda dos índices de criminalidade em todo o Estado. Programa de Utilidade Pública do Governo de Goiás. Estado inovador.